Alô, alô, arrasadores! Sejam bem-vindos de volta! E nessa temporada, a gente tá dando um mergulho no assunto de marca pessoal e o tema do episódio de hoje é a criação do seu conteúdo, que é um pilar fundamental na gestão da sua marca pessoal no mundo que a gente tá vivendo hoje. Bom, então vamos lá. Ah, muita gente ainda pode se confundir que marketing pessoal é muito uma questão de estilo, de imagem, de cuidar da própria imagem, só que a gente tem que lembrar que o que as pessoas pensam da gente não é só a forma como elas nos veem vestidas ou o impacto do nosso estilo, isso também é importante. Mas no mundo de hoje, a primeira coisa que elas fazem é acessar a nossa rede social pra saber o que a gente fala, o que a gente domina, que tipo de coisa a gente pode contribuir, agregar valor e essa é a função do conteúdo. E ele vai ter um impacto direto na decisão da pessoa continuar te seguindo, acompanhando o seu trabalho ou não. E a gente sabe que são segundos pra impactar uma pessoa. A concorrência é muito grande, ela tá passeando ali no feed e vários outros perfis, vários outros vídeos no YouTube vão apresentar conteúdos interessantes. Portanto, além da imagem, que é aquele impacto inicial que ela vai ter de você, você precisa falar uma coisa que seja relevante pra ela de uma maneira muito rápida, se você quiser captar atenção. E uma vez que você entende isso, agora eu quero te ajudar com algumas dicas pra você ter um conteúdo realmente poderoso, impactante. A primeira coisa é a gente saber pra quem a gente tá falando. Isso é óbvio, mas eu preciso lembrar o tempo todo, porque o grande vilão hoje do conteúdo é justamente a pessoa não entender o público-alvo, que a gente também chama de persona ou avatar aqui no marketing digital. E um outro vilão é o criador de conteúdo querer falar com todos os tipos de público, não querer perder ninguém. Ou seja, ele acaba não conectando, não dizendo nada que faz a pessoa parar, porque aquela mensagem é muito genérica ou é muito abstrata. Uma vez que você define claramente e estuda profundamente quem é esse público, o que você precisa fazer é listar uma série de problemas, de dores, que aquela pessoa tem no dia a dia dela e que o seu trabalho pode ajudar. Essa é a missão do conteúdo. É educar a pessoa sobre a sua área sem vender. Você vai ajudar, servir aquela pessoa. Então vamos dar um exemplo aqui no meu caso de marketing digital, que hoje é um problema muito recorrente. Todo mundo tem consciência que tem que estar no digital, aprender marketing digital. Mas eu não falo sobre tudo no marketing digital. Esse é o primeiro ponto, é a definição do público-alvo. Hoje eu falo pra uma empreendedora que ou ela tá começando, ou ela é autônoma, é uma profissional liberal que já trabalha, que já atende, mas não tem uma presença digital forte, não consegue atrair clientes pela rede social. E qual é a grande dor, o grande problema desse meu público? É aumentar faturamento, é vendas, é atrair cliente. Então eu não posso distanciar disso em nenhum momento no meu conteúdo. Dentro desse grande problema, que é gerar faturamento e vendas, existe uma série de dores que eu vou listar, conversando, interagindo, entrevistando as pessoas. E aí eu vou fazer cada peça de conteúdo, seja um vídeo, uma postagem, um carrossel, um story, no sentido de ir aliviando essas dores, de trazer dicas que vão resolvendo essas dúvidas. Por isso que a gente diz que pra quem tá um pouco empacada na geração de conteúdo, conseguir listar as dúvidas é uma forma muito fácil de você começar, muito prático. Porque se você não sabe o que fazer, ah, Carol, eu não sei fazer o avatar, eu não sei entrevistar, eu tô com muita dúvida de persona, de público-alvo, faz o seguinte, lista aí 10, 15, 20 coisas que as pessoas te perguntam e solta o verbo, vai pra sua mídia social e começa a responder. Se você é um profissional especialista naquela área, você vai saber responder e faça pequenas pílulas de conteúdo. Eu poderia dar como exemplo aqui pra vocês da minha área. As pessoas querem saber como fazer um Reels, que é uma super novidade. Então eu vou lá e faço tutoriais. As pessoas querem saber por que as pessoas não respondem na caixinha de perguntas dos stories dela. Então eu vou lá e dou dicas de como fazer o público se tornar mais responsivo, como criar uma ação pra que as pessoas queiram responder na caixinha de perguntas. Uma outra grande dor é o engajamento. Muita gente desistindo porque fala que tá fazendo conteúdo publicando há um tempo e não vê reação das pessoas, ninguém comenta, ninguém compartilha, ninguém curte. Então eu vou lá e separo, explico pras pessoas algumas dicas sobre ter mais engajamento. E eu dei apenas alguns exemplos e você vai fazer exatamente a mesma coisa na sua área de emagrecimento, na sua área jurídica, ou se você é um consultor ou um coach, enfim, eu poderia falar aqui de todas as profissões porque realmente tenho todas elas na minha base de alunos e seguidores. E se você conhece o seu cliente, você começa a gerar conteúdo relevante. Mas pra isso é preciso parar com essa coisa de querer adivinhar. Eu falo muito isso pras minhas alunas. Tem que sentar e fazer pesquisa. Pesquisa na internet, pesquisa com cliente, entra no Zoom com um cliente ideal pra você, um cliente muito bom que você tenha, que você imagina que você quer ter 10 daquele cliente. Faz uma entrevista, toma um café virtual com essa pessoa. Antes da pandemia eu falava, liga pra pessoa e marca um café, fala que você tá fazendo uma consultoria, que o consultor tá te perguntando um monte de coisa, arruma esse pretexto pra fazer essa pesquisa e pega um tempo lá daquele seu cliente ideal, senta com ele, conversa. Enfim, tem muitas maneiras de você conversar e não é desculpa. Se o seu cliente da rede social, ou seja, a sua audiência não tá respondendo, isso não é uma desculpa pra você não conseguir entender mais esses clientes ou, se você não tem clientes, aquele perfil de pessoa que você quer atrair. Pensa assim, eu quero trabalhar com maternidade, mas qual é o tipo de mãe que eu quero ajudar? Ah, é a mãe da criança pequena ou é a mãe do adolescente? Então vai lá, corre atrás na sua rede de amigos, relacionamentos e diz assim, eu preciso entrevistar 10 mães de adolescentes pra entender o que elas estão passando, os desafios, os problemas, porque eu sou especialista disso, eu sou coach parental e eu vou ajudar com isso. Essa pessoa que você quer atrair e você não conversa, fica praticamente impossível você fazer um conteúdo extremamente relevante que vai chamar a atenção. E agora, concluindo, eu falei rapidamente sobre formas de você levantar as necessidades do seu público pra ter um conteúdo relevante e como isso vai impactar na sua imagem, porque o conteúdo, ele te dá autoridade. Cada vez que você faz um conteúdo que resolve pequenas dores daquele público-alvo, na cabeça daquela pessoa, você vai se tornando uma referência pra ela, mesmo que você não seja a maior referência daquele assunto no mercado. Por quê? Porque ela está te ouvindo, ela está te acompanhando. Então, na cabeça dela, você é a pessoa que está ajudando ela, que está resolvendo os problemas dela. Então você vai, aos poucos, construindo aquela autoridade e essa autoridade é o que você precisa pra preparar a sua audiência pra fazer uma oferta e futuramente fechar clientes dentro dessa audiência. Então não tenho a menor dúvida que hoje a imagem da pessoa está muito relacionada ao que ela fala, o posicionamento da pessoa junto com outros fatores que a gente vai falar nos próximos episódios. E como você pode ver, eu como consultora de marketing, como educadora nessa área, estou aqui colocando o meu conteúdo pra fora, colocando a minha voz no mundo, com o meu conhecimento, te dando dicas pra você atrair mais clientes, aumentar o seu faturamento e principalmente pra você fazer um marketing com mais borogodó, pra você conseguir se destacar no seu mercado. Você que está me vendo aqui no YouTube, não sai sem se inscrever no canal pra receber as notificações, deixa sua curtida, seu comentário, que ajuda a gente a ampliar essa mensagem. E não esquece de ir lá no meu Instagram, arroba carolinecaracasmarketing, que tem um conteúdo novo todo dia pra ajudar você com a sua marca pessoal. Até o próximo vídeo com muito mais marketing com borogodó.